Hora do recado do telespectador DDD3399111443 Olha, eu abri o blaze e fechei de novo Eu gosto de ler aberto pra não ficar estrangulado aqui Olha que coisa linda Boa tarde, Nico Mendes Essa é a nossa primeira vez no BG Aaaaaah! Tô falando! Não vai doer nada, você vai ver Vai sim Como é que é o neném? O que você quer ver, diretor? Essa é a nossa primeira vez no BG Sou a Leila e essa é a minha netinha Flora Ela é o amor da minha vida Nós somos do Vila Mariana Aí Leila! Viva Vila Mariana, viva a Leila Viva a netinha, a Flora Aí, primeira participação no BG Que coisa linda Agora você vai ver aí Leila Repara pra você ver Aconteceu nada no seu organismo Não sentiu dor Não sentiu afronta Nem medo, nem pavô Pelo contrário Você deve ter dado uma baita gargalhada De alegria vendo a netinha aqui no telão E aposto que você tá fotografando aí agora E aposto que você vai mandar depois E vai mandar pra família toda É isso que é a interatividade Próxima! Não dói nada não, pode mandar Não vou mandar não Senão fica aparecendo muita mensagem Parece que ele tem muita audiência Parece não, ele tem? É, 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 é Olá, Nico Aqui é o Francisco Noé Fala, Francisco Então eu falo, tô passando pra dizer Que seu programa tem um estimulante Pra acabar com qualquer mau humor É o Vendo Estimulante É o Transbordo Estimulante Não é estimulante pra mau humor, Lamonier Maldoso Nico, essa é a Lagoa dos Namorados e Nanu Que aí, é Lagoa dos Namorados Aí sim Que? Qualquer um pode ir lá, rapaz Alô, Francisco Noé Próxima! Opa, Nico Manda um alô para o povo da Avenida JK Avenida JK Aonde GV? Coloca aí, Valadares Avenida JK Ó Tô mexendo lá, Lamone Nossa equipe tá acompanhando lá, né? Tá acompanhando Um beijo pra turma da Avenida JK O povo da Avenida JK Aí, a Maura Um beijo pra você, Maura Boa tarde Meu grande amigo Nico Seu programa é joia O resto é bijuteria Ah, o Marcelo Marcelo Aqui é monstro, hein? Aqui é fera Esse é fera Esse toca bateria Teclado Violão Contrabaixo Saxofone Falei mais alguma coisa? Mas ele é baterista mesmo Marcelo Lago Fenômeno Ah, eu tô com raiva de ser, Marcelo Eu ia mandar um beijo aqui Mas eu tô com raiva de ser Ele tá aí nos eventos top Ele não tá me chamando não, rapaz Alô, Marcelo Lago Próxima! Boa tarde, Nico Aqui é o Ronaldo de Teó Fala, Ronaldo Um abraço pra você, meu amigo Tamo junto Valeu, Ronaldo Viva Teoflotone, garoto Olá, Nico Boa tarde Sou o Tião Soares de Teoflotone Minas Gerais Manda um alô Para as minhas filhas Lauane de 8 anos E Laura Eloá de 1 ano e meio E pras minhas E pra... É É só uma esposa Pras minhas esposas Ei, pai Eu assustei aqui Manda aqui, ó Para as minhas filhas Lauane de 8 anos E Laura de 1 Laura Eloá de 1 ano e meio E pras minhas esposas Não Esse S aqui sobrou Eu vou te salvar aqui, Tião E pra minha esposa Juliana Alô, Juliana Exatei uma esposa, Juliana O S ali que foi errado É, a gente comete esses erros Eu vou ajudar ele aqui Vai lá, vou ler de novo Sou o Tião Soares Do Teoflotone Minas Gerais Manda um alô Para as minhas filhas Aqui tá no plural Lauane de 8 anos E Laura Eloá de 1 ano e meio E pra minha esposa Juliana Elas são suas fãs Obrigado, Tião Tamo junto Tira aí, tira aí Vamos ajudar o Tião Próxima Aí sim, hein Mas é sopa, Lamonier Boa tarde, Nico Sou assida de patinga Meu paladar é um pouco estranho Eu percebo Mas tava uma delícia Sopinha de macarrão com mandioca Na hora do almoço pode comer Sopa, Lamonier Ah, o diretor falou que tá frio Por causa das nuvens, né, diretor? Foram embora daqui Foi pra ir pra tinga Olha lá, as nuvens foram pra ir pra tinga Seu paladar é bem estranho, viu, Cida? É, porque nem a noite eu como sopa não, viu Obrigado, de nada Passar bem Começou pra vida toda Para minha infância Aí na escola Escravos de Jó Jogavam o cachangar Que copão de alumínio E se via o macarrão Chamava goela de pato Hã? O macarrão engasgava Engasgava O macarrão fazia engasgar, né? Ele Ah, não quero sopa não Ô, Cida Passar bem Esse é o diretor Deu valor depois dessa, hein? Vai embora, Nico É